Isso aqui é um pouquinho de Brasil Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Também um volto de uma raça Que não tem medo de comar, sai, ai E não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz Também um volto de uma raça Que não tem medo de comar, sai, ai E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Lorena boa, que me faz penar Manda sandália de prata e vem pro samba, samba Lorena boa, que me faz penar Manda sandália de prata e vem pro samba, samba Manda sandália de prata e vem pro samba, samba